Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits, eu estou aqui com a Carolina Moraes, ela é Community Manager do jogo do Magic, e a gente está visitando aqui o stand deles. Tudo bom Carolina? Tudo bom. Então, o que vocês trouxeram aqui para a BGS? A gente trouxe o MTG Arena, ou Magic the Gathering Arena, que é o mais novo produto digital da Wizards of the Coast para o Magic. Ele é uma forma de você jogar o Magic the Gathering, que é o card game mais tradicional do mundo, com mais de 25 anos de história, só que digital, com as mesmas regras, os mesmos cards, as mesmas mecânicas. Legal. O Magic costuma parecer, pelo menos assim para a Cat 4, um jogo meio assustador, meio complicado e coisa tal. Como é que esse jogo trata um novato no jogo? Como eu, por exemplo, que nunca joguei. A gente tem um tutorial para quem está aprendendo a jogar, um tutorial simples, didático, intuitivo, perfeito para quem quer aprender, ele é muito tranquilo. Legal. O pessoal que joga profissionalmente, tem até um amigo que joga profissionalmente e tal, ele tem as necessidades dele atendidas pelo jogo? Sem dúvida alguma. A gente tem absolutamente todos os cards das novas coleções. Se você joga o formato padrão, que também é conhecido como estándar de um T2, aqui você vai ter exatamente a mesma experiência. O game é perfeito para você treinar e praticar para os campeonatos. Vocês têm alguma estratégia, algum plano de colocar ele em campeonatos, questar o jogo em si? Como o jogo ainda está em fase beta, a gente não anunciou nada com relação a campeonatos. Porém, o Magic the Gathering Arena, sem dúvida alguma, é um jogador mais forte no no meio. O jogo é muito bom no jogo, ele é pago, ele é free to play, de forma que a gente consegue ter as EOS. O jogo é totalmente gratuito, quem quiser já pode fazer o download e começar a jogar. Se você quiser investir para poder ganhar cards mais rapidamente, isso também é possível, mas o jogo é totalmente gratuito. E se eu já jogo o Magic, se eu já sou um jogador de algum tempo com esse tal, tenho o deck, tenho o meu estilo de jogo, eu consigo já começar o jogo com esse deck, trazer o meu estilo de jogo para o jogo. Estilo de jogo fora do jogo, no caso, para esse jogo. Muito jogo na pergunta. Na verdade, se você está jogando a nova coleção Guildas de Raven, que adquiriu um deck de Planeswalker, esses decks possuem um código e você consegue resgatar exatamente os mesmos cards do seu deck de Planeswalker na MTJ Arena. Muito legal, eu vi que vocês também estão ali com uma banquinha que vende alguns decks, né? Como é que funciona? Esses decks já são compatíveis com o jogo daí? Alguns sim, outros não. Apenas na nossa nova coleção, que é a Guildas de Raven, é possível você utilizar códigos do deck no MTJ Arena. Muito legal. Você tem mais alguma mensagem para deixar para o nosso público que vem aqui e acessa, vem na feira e coisa tal? Tenho sim. Se você fizer o download agora do MTJ Arena, você pode digitar o código PLAYRAVNICA e resgatar três boosters grátis da nova coleção Guildas de Raven, cara. Ó, pessoal, oportunidade, então. Muito obrigado. Obrigada, gente. Bom, galera, nós estamos por aqui, então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo e continuem acompanhando a nossa cobertura da BGS.